Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, estamos com Minecraft, craft, craft, craft Olha só pessoal, como eu já disse no outro, no outro lado, com muitos lá do outro vídeo de Minecraft E eu nem sei porque eu andei aqui do lado, mas agora está bem melhor, não está? Não está bem melhor? Pessoal, está bem melhor a imagem, não está? Então pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma casa Brincadeira, eu não vou ensinar vocês a fazer uma casa Eu estou falando que vai ser uma série de Minecraft, um criativo que vai brincar, alguma coisa assim E aí, o que que acontece? É um garoto que, é um garoto que é um estilo, que ele, na verdade não é um estilo, eu estou com um outro personagem Que é um garoto, um garoto, certo? Que ele queria ter uma vida melhor, ele vai na casa dos amigos dele Ele vai em, sei lá, ele vai em umas coisas Que pessoal, que pessoal que não pode fazer uma série assim, mas deus, né? Meuskin